Tudo Menos Natal acabou de estrear na Netflix, esse filme de Natal aí muito gostosinho, estilo Sessão da Tarde para vocês assistirem. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre esse filme aqui no canal. Tudo Menos Natal vai contar a história do Raul, ele é um auditor e ele não gosta de Natal por vários eventos traumáticos que ele passou na vida dele. No dia de Natal ele sempre reserva uma viagem para ele fazer, para ele fugir de tudo que tem a ver com Natal. Ele odeia Natal, ele é tipo Grinch. Posso dizer para vocês que ele é basicamente uma releitura de Grinch, tá bom? Então como todo Natal ele reserva uma viagem para ele fazer, este ano o patrão dele falou assim Não, 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 você não vai fazer essa viagem. Este ano eu quero que você faça uma auditoria numa cidade. E lá eu quero que você faça sua auditoria e depois você pode ir para a sua viagem. Então o Raul falou assim, tá bom, né? Fazer o quê? Eu preciso desse emprego? Ele vai fazer sua auditoria. Só que quando ele chega neste lugar, gente, este lugar ele é praticamente Polo Norte. Ele é cheio de neve, ele tem tudo que é clichê de Natal, sabe? Ele tem um lugarzinho onde tem um presépio, ele faz um presépio vivo, que é tipo uma peça de teatro. Ele tem pessoas vestidas de Papai Noel. É tipo um lugar super positivo, tudo ao contrário daquilo que o Raul quer. Tudo ao contrário daquilo que ele quer para o Natal dele. E o lugar que ele vai fazer auditoria é uma fábrica de doces. E esses doces é natalinos, é biscoitos para o Natal. Então ele falou assim, meu Deus do céu, eu estou no meu pesadelo. Então ele vai fazer sua auditoria nessa cidade e ele não gosta daquela cidade. Até que nessa cidade ele vai encontrar o amor verdadeiro dele. E aí ele vai encontrar o verdadeiro espírito do Natal. Bom, basicamente essa é a sinopse desse filme. Eu posso dizer para vocês que eu amei o filme. Eu achei ele um filme muito fofo, achei um filme muito legal. Porém ele tem algumas coisinhas que ele me deixou um pouco frustrado. Que é a parte de que o romance, ele é um pouco rápido, sabe? Ele é bem instantâneo. E o Subi deixou um pouco bem um... Ó, não sei, não desenvolveu tanto romance. Romance foi muito rápido, a forma como eles se apaixonam. Tem uma parte também de trilha sonora que às vezes não cabem tanto bem com as cenas que estão mostrando. E isso talvez pode ser uma coisa negativa para o filme. Mas em geral, o roteiro do filme é muito legal. A fotografia do filme é muito boa. Então o filme ele é bem legal para você se divertir, para você assistir aí em uma tarde. Para você assistir hoje, né? Hoje que é Natal. Assista aí no seu dia de Natal, porque eu acho que você vai se divertir muito. Então ele vai trazer aquele espírito de Natal. Até para você que não gosta de Natal, este é um ótimo filme para quem não gosta de Natal. Porque vai ver alguns sentidos aí em Natal. Vai ver como uma noite de Natal, como o amor pode mudar totalmente a sua vida inteira. E como o Natal, ele pode ajudar várias pessoas. Então ele é um filme muito legal. Um filme que traz mensagens muito positivas. E eu gostei muito. Eu recomendo muito. Muito mesmo ele para vocês. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse filme? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, comente aí nos comentários que eu vou estar lendo no comentário de vocês. Eu quero saber a opinião de vocês sobre este filme. Porque eu amei. Eu daria uma nota 3,5 para esse filme. Mas ele é um filme muito legal. E eu com certeza vou assistir ele novamente, porque ele é muito fofo. Uma releitura de Grinch aí muito bem feita. Gostei demais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não saí daqui se deixaram seu like. Se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. E ativar o sininho de notificações para vocês se notificarem que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!